Olá, boa tarde. Estamos começando a nossa quinta técnica. Tivemos um atraso hoje, infelizmente. Problema técnico, nosso site simplesmente, puf, saiu do ar. E corremos atrás do prejuízo. Bom, infelizmente conseguimos aí e estamos cá com esse pequeno atraso de 15, 20 minutos. E vamos então começar. Primeiro queria lembrar que semana que vem entra o horário de verão e a quinta técnica vai estar começando às 15 minutos após o fechamento. E eu quero crer que vai ser 6h15. Hoje estamos com 5h15. Muito bem. Então, vamos começar analisando o Ibovespa. Tivemos uma semana meia indefinida, com alta, com aparentemente iniciando com baixa, depois com alta e agora talvez com um pouquinho de baixa hoje. Vamos ver o que os gráficos podem estar nos falando. Começando com o índice Ibovespa à vista. Esse é o retrato. Queda do subprime. A alta posterior à queda do subprime e todo esse processo de lateralidade em que os preços se encontram. Dando bastante trabalho para os gestores de fundos, sem uma tendência definida. Já há um ano o mercado está nessa faixa aqui. Mais de um ano. Muito bem. O que nós temos, em primeiro lugar, a considerar que eu entendo são os eventos técnicos de maior importância? Em primeiro lugar, essa reta rompida. Mais do que isso. Essa reta rompida com o que eu entendo ser um pullback para essa reta. Segundo lugar, esse processo de alta rompido. Esse processo de alta aqui. O processo de alta, vamos chamar isso de reação. Terminou com essa deriva. Vou marcar ela aqui no gráfico. O que aconteceu nos meses de fevereiro e março desse ano. Os preços caíram. Até maio, acumularam junho, julho. Em agosto, subiram. Caíram um pouco e tivemos essa alta um pouco mais vigorosa a partir de setembro. E agora, semana passada, eu dizia a vocês que eu entendia que os preços estavam fazendo o que eu acreditava ser uma bandeira de baixa. E agora, escaparam da bandeira, não parece, porque no dia que teriam escapado da bandeira, que foi terça-feira agora, nós tivemos um shooting star, uma estrela cadente. No dia seguinte, os preços que foi ontem, os preços voltaram a subir, mas deixaram essa sombra grande. E hoje, tiveram esse candle de baixa, mas que voltou das mínimas a partir da tarde. E a gente tem aí um comportamento meio indefinido. Alguém vai dizer, mas não temos aqui um engolfo? Sim e não. Acho que não dá para dizer ainda, mas a impressão que eu tenho é que nós estamos vendo uma grande bandeira de baixa. Que nós estamos, ou uma bandeira, ou uma cunha, ou nós podíamos chamar de uma acumulação, que eu quero crer, deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu, que é esse movimento de baixa que nós vimos a partir de meados de setembro. Isso é o que eu estou trabalhando. Continuamos trabalhando com a mesma hipótese da qual falamos a semana passada. Temos todos esses elementos aqui que eu mostrei a vocês, o rompimento dessa reta, o rompimento desse processo de alta, e quero crer que nós estamos aí testemunhando o que vai ser posteriormente mostrado como sendo o rompimento desse outro processo de alta aqui. São reações que têm uma certa simetria, porque essas duas retas são meio que paralelas a esse processo aqui, a gente vê uma certa semelhança. E eu gosto disso. O mercado, quando começa a fazer patamares assim, paralelos, ele tende a estar mais no padrão. O padrão, eu quero crer, vai ser reação, reação menos intensiva, e aí o mercado restabelecendo o processo de baixa que foi iniciado aqui já em 2010. Entendo que estamos tendo uma grande acumulação, não é nada que esteja ilustrado em livros, mas acho que nós tivemos um primeiro movimento de baixa aqui, uma reação, e acho que estamos entrando num próximo movimento de baixa. Iniciamos com essa primeira perna do início desse ano, que foi essa baixa que aconteceu de março até maio. Estamos num processo de reação, que é uma onda corretiva, e vamos entrar numa onda impulsiva. O rompimento dessa... Vamos ser um pouco mais conservadores. O rompimento do nível de 58 e 558, ou seja, se nós tivermos um fechamento abaixo do tipo assim, desse que eu vou mostrar, se a gente tiver algo como isso, para mim é padical, e nós vamos estar tendo a indicação de que isso é uma perna e nós estamos indo para outra perna aqui. Ou isso aqui é uma perna, no mínimo, isso aqui é uma perna, e nós estaríamos testemunhando o início de uma outra perna, que traria os preços exatamente para esse fundo aqui, de agosto do ano passado, que foi o fundo do rebaixamento dos Estados Unidos, em que o Bovespa chegou a 48 mil pontos. Bovespa nominal. Então, é isso que eu estou acreditando que vai acontecer, e acho que temos grandes chances de visualizar isso acontecendo nessa próxima semana agora. Eventualmente, se tivermos um fechamento acima de 61 mil pontos, aí teremos novo teste, possivelmente dessa pequena reta, mas os preços estariam encontrando resistência aí entre 63 e 64 mil. Então, se conseguirmos sobrepor a resistência dos 61 mil pontos, vamos a 63, 64, talvez até 65 mil pontos, onde teremos nova resistência, e aí vamos ver o que a gente pode concluir. Bem, eu acho que é isso. Pelo Bovespa, vamos dar uma espiada no Bovespa futuro e ver o que ele pode estar dizendo a mais para a gente. Essa é a figura. Agora, começamos a traçar as retas de novo aqui. Nós tivemos um falso rompimento dessa reta de suporte, que já tinha um, dois, três pontos. De maneira que eu entendo que agora a gente deva pensar em realocar essa reta, talvez até tirando o início dela daqui e colocando nesse fundo. E aí a gente continua com uma reta válida, porque teremos um, dois, três e agora o quarto ponto. Mas, de qualquer maneira, a zona de suporte está aqui a 54 mil pontos, e antes disso nós temos 57 mil pontos, que foi esse último fundo. temos também condições de traçar essa retinha. E eu acho que esse é o evento técnico que a gente tem que ficar de olho nessa semana. Se os preços romperem essa reta, tipo, fazendo algo como isso aqui, eu ficaria bastante baixista no curto prazo, porque veria os preços cumprindo rapidamente o objetivo dessa última perna, projetada a partir do topo do que teria sido esse processo aqui, ou seja, 55 e 500 nós poderíamos atingir rapidamente. e com isso estaríamos tocando o nível de suporte dessa reta. Mas os grandes suportes estão aí a 54, 53 e 500, 54. Tentos decidir, podíamos dizer, por conta desse fundo de agosto, entre 53 e 54, que é para onde eu acho que os mercados estão caminhando. Aqui no índice futuro, a gente tem essa resistência mais bem definida, porque já temos dois topos nesse nível aqui. Então, e esse nível é 61 mil pontos. Ontem e hoje, deixamos máximos nesse nível. Se os preços tiverem um bom rompimento acima de 61 mil pontos, eles devem ir buscar a próxima resistência aqui. Vejam, é um pouco mais importante, já que temos aqui eventos técnicos, mas acho que paramos por aqui. Mas não deixa de ser bastante significativo esse fundo aqui de julho de 2009, o topo dessa acumulação que foi feita no final do ano passado, fundo dessa acumulação aqui de abril desse ano, e esse último topo. Então, rompimento do 61, projetaria os preços para 64, mas eu ainda estou trabalhando com a possibilidade disso aqui ser uma bandeira de baixa, e o rompimento, um fechamento abaixo de 59, confirmaria essa hipótese, projetaria os preços, então, provavelmente aqui, com uma parada no 57, 56 e 500, 57, e mais provavelmente os preços estariam buscando o suporte importante aqui dos fundos de junho e julho a 54 mil pontos. Muito bem, vamos ver o que o S&P está nos falando. O S&P, minha gente, está com essa visão, essa é a grande expansão econômica dos Estados Unidos a partir de 1982, terminou no estouro da bolha do Nasdaq em 2000, 11 de setembro está por aqui, isso são as guerras do Bush, em guerra o mercado sobe, nunca cai, isso é o subprime, e essa é toda a alta que nós tivemos a partir do subprime, que eu vou dar um zoom apenas nessa alta. E, finalmente, esse é o processo de alta que nós estamos tendo, no que eu entendo ou estou imaginando ser a última perna de alta. Por quê? Porque estou vendo evidência já de que o mercado está cansando. Por quê? Porque nós fizemos esse topo mais importante, depois nós fizemos esse topo mais importante, e agora nós fizemos esse topo mais importante, e agora nós fizemos será que isso aqui, eu estou achando que vai ser um topo mais importante. Mas, de qualquer maneira, esse topo foi pífio em relação ao anterior, isso está mostrando perda de força do mercado. Isso, juntando ao fato de que os preços atuais estão próximos aí, estão num nível de resistência importantíssimo, que é o topo histórico dos mercados, se a gente passar um nível pelo topo atingido nesse mês passado, a gente vê que esse nível cai exatamente no meio dessas grandes acumulações que o S&P teve, tanto antes da crise do subprime, como antes da caída em relação ao estouro da bolha do Nasdaq. Então, nós estamos em nível de resistência, e os preços estão se acumulando, mas não conseguiram fazer um topo maior do que esse topo de setembro, o topo de outubro foi menor, o fundo de outubro foi um pouco mais baixo do que o fundo de setembro, mas, eventualmente, nós poderíamos estar vendo um retângulo. Vamos ter que esperar, ver o que vai acontecer, quando os preços chegarem nesses topos. e, de certa forma, eles já chegaram, porque, se a gente traçar aqui uma pequena reta de resistência, a gente vê que é exatamente onde os preços estão. A gente poderia traçar essa reta aqui, assim. Bem, sem dúvida nenhuma, os preços estão adentrando níveis de resistência, foi exatamente aí onde, no começo de outubro, eles deixaram esse último topo. E aqui, isso é o que eu acho que é o mais importante de tudo, passa o trópico de Capricórnio. Não, estou brincando, né? Aqui passa, minha gente, essa reta. Que tal essa reta? Olha, um, dois, três, quatro, cinco pontos, ou quatro pontos. Um, dois, esses dois aqui, a gente considera um só, ou esses três pontos aqui. Mas um, dois, três, quatro pontos, pelo menos, né? Os preços romperam essa reta, o que eu posso esperar quando os preços rompem uma reta um pouco mais importante? Eu posso esperar a correção Fibonacci que não veio ainda. A correção Fibonacci seria abaixo de 1.400 no S&P. Essa correção não aconteceu ainda, por isso eu estou achando que esse processo aqui pode ter sido um topo duplo e o mercado rompe a reta suporte e agora ele tem um pullback para essa reta. O que costuma acontecer depois desse pullback é que os preços então tomam uma bordoada do urso e eventualmente tem uma rápida queda. Se os preços caírem e principalmente se romperem esse nível de 1.430, eu acho que nós vamos estar vendo, testemunhando a formação de um topo principal, de um topo mais importante aqui. E se tivermos um topo mais importante, aí teremos tido pela segunda vez um topo pífio. Sendo que nós já tivemos, e eu insisti com vocês, que isso era uma indicação muito importante, que foi o rompimento dos 1.360, que era uma resistência espetacular. Eu volto a lembrar que ela era o fundo dessa acumulação de 2.000, o fundo da acumulação anterior, formação de topo na verdade, isso aqui também é formação de topo, 1.360. Esse nível aqui também era o fundo dessas duas formações de topo, essa de 2008 e essa de 2000. E era o nível desse topo anterior ao rebaixamento dos Estados Unidos que aconteceu em maio de 2011. Os preços romperam e vieram abaixo de novo, eu considerava isso uma indicação muito baixista, era um bull trap. Os preços, entretanto, provavelmente por conta do quantitative easing número 3, acabaram arrumando forças para voltar a subir e romper esse topo aqui fazendo o que nós poderíamos ter chamado de, não exatamente, isso aqui seria um pivô, se os preços rompendo aqui caíssem, sentissem a resistência e aí subissem, aí sim a gente chamaria de pivô. Isso aqui está meio esdrúxulo, não tem ilustrações em livros de análise técnica, isso aqui está meio inusitado. Agora, eu insisto que nós tivemos uma indicação de baixa aqui com esse bull trap e essas indicações em análise técnica são cumulativas. Então, se nós tivermos essa acumulação e se tivermos outra agora, por que eu digo outra? Porque nós também acabamos de ver o mercado rompendo esse nível aqui, 1.360 era aqui embaixo, mas os preços tinham deixado um outro nível de resistência a 1.420, que era esse nível aqui. vejam que essa reta, eu vou até destacar mais ela aqui, essa reta tinha esse topo aqui e esse outro topo. Então, os preços acabaram de romper essa reta e estão se acumulando em cima desse rompimento. Se, eventualmente, vierem abaixo, nós teremos, então, tido o segundo bull trap e dois bull traps, eu acho que aí, em termos macro, em termos de de se imaginar o que deva acontecer no médio e longo prazo, isso seria muito baixista. Então, nós estamos de olho nisso para ver se isso acontece. Agora, logicamente, se os preços romperem esse topo ou essa retinha que está definindo esses topos, mas, especificamente, se eles passarem de 1.475, um bom fechamento acima de 1.475, faria os preços irem buscar o topo histórico do mercado que está 1.550, que foi o topo que antecedeu ao subprime. Esse topo aconteceu em outubro de 2007. E estaria aí em torno de mais uns 6, 7% de alta. é possível? Sim, é possível acontecer. A eleição americana está comendo solta. Quem sabe o poder dominante que não tem o menor interesse que a Bolsa caia antes das eleições possa estar aí tomando providências para que a Bolsa não caia nesse período. Mas as eleições são em novembro e daqui até novembro eventualmente podem subir mais. Ou não, porque o mercado é difícil de ser manipulado. Quando os mercados têm muita liquidez, como é o caso do mercado americano, eventualmente ele pode ter comportamentos próprios independente de chapas brancas ou qualquer coisa que possa estar querendo eventualmente distorcer a sua realidade. Mas eu acho que nós estamos já tendo elementos, por exemplo, o rompimento dessa reta e o fato dos preços terem sentido a resistência aqui quando encontraram a antiga reta suporte. Então esses são elementos já que nos fazem acender um sinal de alerta e nos fazem imaginar que talvez essa alta que começou essa última alta que começou em junho desse ano possa estar perdendo fôlego e eventualmente se revertendo. Então é ficar de olho nesses dois níveis aqui no topo dessa acumulação no S&P e nesse fundo aqui é R$1.430. O que romper primeiro vai dar uma alta ou um movimento mais acentuado sendo que se o de baixo romper eu acho que ele vai ser bem mais acentuado o movimento do que se o de cima romper. O de cima rompendo ele sobe aquele 6, 7% que leva ele até esse topo anterior ao subprime. Mas o de baixo rompendo eu acho que pode eventualmente começar a colocar o mercado numa tendência de baixa que reverteria esse processo todo aqui e aí talvez a gente possa ter quedas ou movimentos assim de maior amplitude. Muito bem. Só para a gente não deixar de ver vamos mostrar aqui o Dow Jones esse é o gráfico que nós temos desde 1913 que é quando começa o CPI o cálculo do CPI que é o Consumer Price Index nos Estados Unidos estou olhando aqui bati o olho e me deparei com esse velho amigo meu aqui que é uma formação de cabeça e ombros invertida quando a gente tem uma formação de cabeça e ombros a gente projeta a amplitude da cabeça até a reta de pescoço e projeta isso para cima a partir do rompimento da reta de pescoço e muitas vezes como eu disse a vocês já em outras ocasiões os preços dobram essa essa alta foi o que fizeram aqui em 29 tivemos esse cabeça e ombros invertido muito bem isso é 29 isso aqui é uma queda de 66 1966 até 82 e agora nós estamos lidando com esse processo aqui eu sempre que olho esse gráfico eu não consigo deixar de visualizar este nível como sendo de uma importância muito 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 grande esse nível acabou sendo percebido recentemente um pouco mais para cima e o que acabou de acontecer foi que os preços romperam esse nível romperam esse nível tiveram um pullback bem agora é hora de seria a hora de engatar primeira segunda terceira e sair cantando pneu para cima por que? porque romperam um nível importantíssimo de resistência fizeram um pullback agora é correr para o braço e trazer os preços aqui para 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 teste do topo anterior ao subprime que equivaleria a uma alta aí no Dow Jones de 15% vamos isso é o que nós poderíamos esperar agora se eventualmente não tivermos isso aí entra aquela consideração que eu sempre gosto de fazer que é tem alguma coisa errada aí teria alguma coisa errada e eventualmente se os preços então voltarem a cair abaixo desse nível eu vou mostrar de novo para vocês verem a importância dessa dessa resistência que foi rompida ela é logicamente equivalente àquela resistência de 1360 no S&P é a mesma resistência que se formou em função do suporte que ofereceu aqui no fundo dessas formações de topo de 2000 e de 2008 foi confirmada praticamente aqui também no topo anterior à queda pelo rebaixamento dos Estados Unidos foi confirmada de novo nesses topos que aconteceram em março e maio desse ano foi rompida bem rompida com um rompimento espetacular eu acho que esse foi o dia do anúncio do quantitative easing 3 e agora nós tivemos um pullback agora temos que ir embora só que parece que o mercado está patinando né ontem ele deixou o que poderia ser chamado de enforcado hanging man hoje o mercado deixou um doji que indica em definição depois dessa alta em definição meio caminhão dado para um processo de reversão muitas vezes o mercado reverte como ele fez aqui deixou a mesma coisa que interessante ele depois de duas baixas ele deixou o equivalente ao hanging man puxa vida que coisa interessante o mercado deixou o hanging man para baixo que no caso é chamado de martelo invertido depois fez um doji e depois doji que é que é indefinição porque o mercado abre e fecha no mesmo nível mostrando indefinição ao contrário disso o mercado abre aqui fecha cá embaixo e mostra definição para baixo corpos reais pequenos mostram indefinição o mercado abre e fecha muito próximo do local onde abriu então estamos tendo parece que um déjà vu aqui só que na parte de cima aqui o enforcado e um candle também de indefinição agora para ser igual a essa última esse último fundo só que inversamente nós teremos que ter um candle de reversão desse tipo e aí bem aí vamos ver o que acontece com o teste desse nível de suporte importantíssimo que eu mostrei para vocês que está vou mostrar uma vez mais que está hoje passando aqui a 13.350 13.300 um fechamento abaixo de 13.300 eu acho que anula esse processo aqui eu anula esse processo aqui fechamento aqui abaixo de 13.300 e anulando esse processo tem uma série de outras implicações eu acho que aí os preços viriam buscar esse próximo suporte a 11.600 isso significaria uma queda de aproximadamente 14, 15% mas vamos ter que esperar e ver o que vai acontecer se muito que bem os preços vão nos dar uma outra um outro bull trap vão entrar para dentro de novo ou se vão romper esse nível e aí sim eles teriam nos dado uma belíssima indicação de alta porque teriam rompido esse nível feito um pullback deixado e armado e deixado então um pivô e nós então teríamos provavelmente os preços caminhando rapidamente aí para teste do seu topo principal no caso do Dow Jones teremos uma parada a 14.000 pontos e depois outra parada a 15.200 que é um pouquinho de resistência e aí rumo aos 15.600 aproximadamente onde está o topo principal do mercado bem vamos começar a analisar as ações as perguntas mas eu já enquanto as perguntas estão chegando aqui eu vou analisar vou deixar as perguntas aqui dando uma espiada também e vou analisar Petrobras e Vale hoje tivemos acompanhando o Vale no intraday porque achamos que ela podia estar dando uma indicação importante já que já que ela estava testando uma reta de resistência mas eu não vi porque eu na verdade cheguei aqui na enfoque na última hora porque tive compromissos hoje eu estou dando uma palestra sobre investimentos nessa próxima terça-feira no Clube Pinheiro se algum de vocês for sócio do Pinheiros por favor está convidado se quiser ir nos prestigiar nós vamos estar falando de investimentos na próxima terça-feira às 8h30 da noite e eu fui fazer os testes dos nossos equipamentos lá estou aqui olhando o Banco do Brasil o Banco do Brasil foi a primeira que apareceu no vídeo aqui eu entendo que nós estamos vendo uma bandeira de baixa clássica que projeta uma queda de aproximadamente 10% rapidamente que é o que eu acho que vai estar acontecendo essa foi uma ação que nosso serviço de recomendações de compra e venda no nosso serviço nós fizemos essa recomendação deixa eu ver quando é que foi exatamente que nós fizemos essa recomendação foi a recomendação foi feita no dia 16 anteontem nós entendemos que os preços estavam já escapulindo dessa bandeira nesse dia aqui nesse dia aqui achamos que os preços estavam escapulindo da bandeira e fizemos a recomendação de venda que teria sido feita aqui no fechamento mas hoje eles ontem e hoje eles ainda continuaram dentro da bandeira então estamos baixistas em Banco do Brasil assim como estamos em outros ativos financeiros também vamos falar de Petrobras rapidamente que também está num processo está trabalhando aqui nesse processo de teste dessa reta resistência vejam como portanto Petrobras está num nível importante muito importante porque nós analistas técnicos queremos justamente analisar os mercados nesses níveis e o que que nós podemos concluir aqui bem além de estar testando essa reta de resistência Petrobras também testa essa pequena reta de suporte vejam que bonitinha essa reta de suporte um dois três quatro cinco seis pontos hoje os preços puseram a carinha para baixo dessa reta de suporte e opa então está bonito de assistir esse processo será isso aqui uma bandeira de alta em que os preços ou uma flâmula pode ser em que os preços depois de terem rompido a flâmula eles fizeram um pullback para a reta de resistência e agora vão engatar a primeira segunda e terceira e ir embora ou será que o que nós estamos visualizando aqui é um processo de simplesmente uma reação a mais nesse processo de tendência de baixa que foi iniciado em 2008 em que nós já tivemos topos consecutivamente mais baixos mas vamos esquecer um pouquinho o que seria a tendência de longo prazo que teria sido iniciada aqui em 2008 e vamos nos fixar só nessa tendência de baixo então topos e fundos consecutivamente mais baixos os preços então agora com essa alta que na verdade ela até pode estar compondo uma grande uma grande formação de acumulação que seria um grande retângulo ou talvez um grande triângulo os preços podem transformar isso aqui num triângulo descendente eventualmente quero crer que a coisa vai ser mais rápida do que isso mas enfim então a nossa ideia é que isso foi essa alta foi apenas uma reação e que nós tivemos uma reversão aqui os preços subiram não vão conseguir romper esse topo e nós entendemos que eles vão romper essa reta antes de romperem o topo mas quem vai contar o resultado disso provavelmente é esse cara aqui que é o petróleo o que acontecer com o petróleo provavelmente vai ser seguido por Petrobras então eu gosto sempre de dar uma espiadinha no petróleo então o petróleo que habitava essa faixa por 20 anos escapuliu dessa faixa em 2004 foi a 145 dólares veio de bico caiu bateu nessa faixa na queda do subprime subiu e na minha cabeça ele está fazendo uma grande formação de topo aqui e está prestes a definir essa formação como uma formação de topo porque escapuliu dessa retinha aqui encontrou resistência nesse nível de resistência aqui e agora eu entendo que ele está fazendo uma acumulação que deverá dar continuidade a esse movimento que o precedeu vamos olhar de longe aqui para vocês verem aqui que eu estou falando e vejam o que aconteceu aí no curtíssimo prazo vai estar endossando um pouco o que eu estou falando nós tivemos ontem e hoje dois dojis o mercado sobe tenta escapulir dessa resistência e deixa um doji não é deixando dojis que o mercado está nos dizendo que ele vai romper essa resistência para testar esse próximo topo próximo dos 100 reais não o doji nos mostra indefinição e nos nos leva a crer que assim os próximos suportes serão testados aí entre 88 e 89 e se isso acontecer essa acumulação passa a ficar com mais cara de que vai dar continuidade abaixo e se isso acontecer então voltando a Petrobras eu acho que esse processo aqui vai resultar na queda dos 22 e os preços caindo para o próximo suporte a 20 e 40 mas se tivermos um fechamento um bom fechamento acima de 23 e 20 Petrobras tem chance de ter uma alta considerável e primeira coisa é que ela vai buscar 25 e 50 que é esse último topo mais importante aqui que aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro desse ano muito bem agora vale e eu vou começar a ler as perguntas aí olhando o vale vejam nós tivemos essa alta de 98 muito bem definida aqui com essa reta suporte de 98 até 2008 foram 10 anos de alta esse processo foi rompido eu como analista técnico estou esperando correção Fibonacci que não veio ainda não veio ainda mas por outro lado não tivemos essa queda mais acentuada isso aqui é R$ 9 em vale nominal por outro lado os preços estão se acumulando e eu só consigo enxergar uma grande formação de topo aqui que foi rompida foi um um falso rompimento os preços voltaram a subir voltaram a cair e agora estão em alta de novo eu quero mostrar essa pequena reta que é razoavelmente confiável aqui no diário tem três pontos quatro pontos e deixamos mais um ponto nessa reta todas as outras vezes que os preços tocaram esse nível eles tiveram quedas substanciais vamos ver o que vai acontecer agora se os preços romperem esse último topo aí quero crer que nós podemos ter uma alta mais acentuada mas caso contrário se os preços continuarem a cair eu acho que teremos grande chance de ver os preços testando aqui os R$ 33 e se os R$ 33 forem rompidos aí a gente retoma com a nossa ideia de que isso é uma formação de topo rompida essa formação de topo os preços estariam caindo para buscar inicialmente seu primeiro objetivo que é a amplitude dessa formação de topo que vem daqui a R$ 22,50 vamos ter que esperar mas isso aqui está com muita cara de ilha de reversão gap anteontem aliás gap ontem gap hoje gap para cima ontem gap para baixo hoje bem terminou aqui meio indefinido tal e coisa mas não sei não eu estou achando que principalmente se a gente tiver uma movimentação baixista amanhã eu acho que o Vale vai estar dando uma boa indicação de baixa é isso aí bem eu tenho uma primeira pergunta aqui que eu vou ler é de trading boa tarde falso não sou trader profissional embora adore os mercados o que é melhor a se fazer para um capital pequeno de R$ 50 mil que disponibilizei para o risco aplicar o valor no fundo com stop será solicitei a tabela para verificar os rendimentos e a taxa de administração cobrada ou pagar os alertas com stop e o terminal em foco e eu mesmo operar se contratasse o terminal em foco se contratasse o terminal em foco com delay de 15 minutos e os alertas com stop teria um custo anual de R$ 2.400 o que representa 4,8% do capital eu adoraria a opção 2 mas prefiro verificar a viabilidade do custo operacional disso se R$ 50 mil não for insuficiente qual é o capital que você julga adequado para que o custo dos alertas e do terminal não impacte severamente nos rendimentos auferidos no final do ano como você faz e com quem para seu dinheiro do fundo com stop ficar aplicado em renda fixa e ser disponibilizado para operações na bolsa imediatamente muito obrigado bom Ed trading essa é uma pergunta diferente aqui a partir da semana passada começamos a falar um pouco mais sobre investimentos aqui na quinta técnica abrimos esse espaço eu vou tentar ser breve e responder sua pergunta sua longa pergunta aqui você tem R$ 50 mil olha basicamente o que eu posso te dizer é o seguinte o meu dinheiro de especulação está no fundo com stop nós não estamos tendo aliás já faz um tempinho que eu tinha ficado de mostrar aqui eu vou passar para vocês o desempenho do fundo com stop vou aliás eu acho que vou até usar de um bom primeiro eu bom já que abri eu vou aqui mostrar para vocês a planilha de controle do fundo com stop a planilha que nós usamos para controlar o fundo é peraí tchau opa pronto agora sim aqui está o nosso gráfico de controle isso aqui vem desde o início bem mas essa planilha esse gráfico está muito complicado bem eu vou usar isso aqui só para dizer para vocês o seguinte essa planilha está à disposição quem quiser operar com o método com stop essa planilha é uma planilha que nós investimos muito dinheiro nós pusemos aí pelo menos uns 300 mil reais nessa planilha é uma planilha que controla o risco do mês do ano ela é complexa mas pode ser facilmente utilizada por alguém que queira operar seriamente profissionalmente e controlando as suas posições nós usamos essa planilha para controlar todo o risco do método com stop bem como eu disse essa planilha é um pouco os gráficos seriam um pouco mais demorado para eu explicar para vocês agora e portanto eu vou lançar a mão de um site na internet que é muito legal e que faz comparação de fundos e vou mostrar para vocês aqui o fundo com stop comparado com o fundo com stop comparado com o CDI opa não na verdade eu estou pondo o um fundo do Bradesco aqui eu quero com stop aqui está o fundo com stop é esse essa linha vermelha deixa eu tirar fora o fundo do Bradesco porque nós não estamos aqui para comparar com outras nós estamos para comparar com o nosso benchmark que é o CDI então isso é o que aconteceu com o fundo com stop nós não estamos com uma rentabilidade espetacular mas eu pessoalmente ou seja a gente vê nitidamente que nós estamos indo abaixo do CDI nós estamos abaixo do CDI isso é desde o início do fundo se eu puser um ano a gente vê o desempenho do fundo esse ano no começo do ano nós ficamos andando de lado e o CDI inexoravelmente ele vai subindo depois melhoramos e estamos aqui com essa performance no ano estamos com 7% o CDI está com 9% nos últimos 12 meses um ano a partir de hoje eu pessoalmente não estou preocupado eu tenho meu dinheiro investido no fundo com stop acho que nós estamos no caminho certo a gente está fazendo algumas regulagens no fundo nós na verdade precisamos de um movimento direcional se nós tivermos esse movimento direcional eu acho que é possível que a gente consiga dar umas tacadas de 3, 4, 5 de repente até 10% o meu objetivo é colocar 50% do nosso capital alocado em operações de risco e se estivermos indo numa certa direção e o mercado andar a favor dessa direção a gente então por exemplo se eu tenho 50% do capital do fundo alocado e o mercado oscilar 20% para cima ou para baixo a gente bota 10% para dentro numa situação em que a nossa volatilidade foi muito baixa porque a gente pega fundos de outros fundos multimercado que estão indo bem mas a gente vê que eles tem muita oscilação para chegar onde eles chegaram nós se conseguirmos essa performance nós teremos feito essa performance com uma volatilidade muito baixa que é algo que é muito bem visto pela indústria de fundos então nós aqui nos dedicamos bastante para o fundo de maneira que os seus 50 mil eventualmente se você quiser colocar conosco você vai estar no barco junto conosco e você vai estar contando aqui com 5 profissionais Felipe meu filho o Júnior meu sócio o Tiago e o Maurício e eu que diariamente ficamos buscando as melhores operações controlamos o risco e tudo mais você operar se você novato no mercado eu acho uma temeridade porque o processo de operar nos mercados é extremamente desgastante em termos emocionais em termos psicológicos as pessoas não fazem ideia da quantidade de armadilhas psicológicas que estão lá instaladas a espreita e principalmente dos novatos então eu acho que não acho que você não deve fazer isso e acho que 4,5% é muito caro sem dúvida nenhuma como taxa de administração no fundo com o stop por exemplo nós cobramos 1,5% de taxa de administração e depois cobramos a performance quando ela há atualmente não estamos cobrando performance porque não conseguimos não temos conseguido desempenhos acima do CDI mas vamos conseguir se Deus quiser então é isso próxima pergunta alta frequência pode estar segurando o mercado MJ Castro olha eu acho que eu vou eu acho que eu vou dividir com vocês uma um negócio inusitado que aconteceu essa semana é nós tomamos uma posição num ativo do mercado para o fundo com o stop nós tomamos uma posição meus amigos da quinta técnica em Banco do Brasil sabem por quê? eu mostrei para vocês por quê? porque Banco do Brasil estava fazendo o que nós entendemos ser uma bandeira de baixa essa posição está assumida nós estamos com essa posição no fundo com o stop ocorre que ontem eu falava com um amigo meu e ele me deu a seguinte informação sem saber que nós estávamos com uma posição em Banco do Brasil eu estou contando uma história para vocês e eu vou convidar vocês para serem os espectadores do resultado desse processo o comentário do meu amigo foi o seguinte ele diz que a tese dele é que os fundos e carteiras de alta frequência teriam teriam destruído as possibilidades de se fazer escolha de ações com análise técnica baseado em formações técnicas eu estou conversando com ele estou de olho nisso mas eu acho muito pouco provável que isso esteja acontecendo porque basicamente o processo de manipulação do mercado consciente ou inconscientemente tem que ser combinado com os russos e alta frequência você tem a turma que acha que o mercado vai cair fazendo e você tem a turma que acha que o mercado vai subir fazendo ou você tem os algoritmos que acabam resultando porque é lógico que os algoritmos cada um acaba indicando uma coisa você tem os algoritmos que vão estar indicando compra seja porque operam num tempo diferente seja porque tem uma 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 regulagem de risco diferente ou seja porque estão regulados para para serem mais conservadores enquanto outros estão em outros timings estão em outros considerações de risco estão em num processo mais ou menos arrojado eles acabam resultando ainda que fossem idênticos nas suas fórmulas eles acabam resultando em indicações diferentes eles acabam operando diferentemente eu não acredito que não acredito hoje não vou acreditar nunca na minha vida que a gente vai pagar cem reais quinhentos reais por um algoritmo já pronto e vai botar ele funcionando ele vai ganhar dinheiro para a gente nossa pelo amor de Deus isso não acontece acredito por outro lado tenho amigos que estão fazendo isso vários amigos um deles eu andei vendo o fundo dele Henrique meu prezado colega que eu respeito muito Henrique tem um fundo que está indo muito bem que está com algoritmo ele tem PHDs físicos do ITA vários deles trabalhando full time em cima desse processo esses caras são sócios do fundo tem dinheiro no fundo tem participação no fundo aí sim esses caras bolam o seu algoritmo então voltando para a história que eu estava contando para vocês o meu amigo acha que nós devemos mudar a maneira de operar o fundo ele acha que todo mundo está ele me diz que todo mundo está operando hoje fazendo uma carteira de ações que imitaria o índice o índice Bovespa mas você pode pensar em recalibrar essa carteira da sua pincelada de maneira que essa carteira quando o índice Bovespa subisse ela subisse mais do que o índice e quando o índice Bovespa caísse ela caísse menos do que o índice e aí você monta uma vez apenas essa carteira e põe lá 100% do capital do fundo e você ficaria operando o hedge dessa carteira quer dizer você está comprado em uma carteira e quando você acha que o mercado vai cair você vende o índice futuro uma quantidade equivalente e quando você acha que não vai cair que vai subir você destrava isso quer dizer você liquida essa posição e deixa obter os ganhos da alta eu disse a ele que eu estou levando o fundo com stop para fazer o seu aniversário de dois anos que vai acontecer em fevereiro agora e daí nós vamos ver o que nós vamos fazer mas voltando a possibilidade da alta frequência estar impedindo alguma coisa ou manipulando os preços ele simplesmente comenta comigo assim Fausto sabe o que me disseram ele volta a dizer ele não tinha ideia que nós estávamos vendidos em Banco do Brasil ele me diz o seguinte Fausto uma pessoa me falou que eles estão montando uma flâmula uma bandeira em Banco do Brasil quer dizer estariam pintando o gráfico quer dizer comandando o gráfico de maneira que ele tivesse um mastro e posteriormente uma bandeira para que nós analistas técnicos vendo aquilo como eu fiz vendo aquilo vendêssemos em cima das compras deles e com isso eles tenham condições de formar uma posição de compra maior para depois soltar vamos dizer magicamente os elásticos e o mercado subir e nós aqui sermos estopados bom em primeiro lugar eu estou pouco me lixando se isso acontecer porque o que vale para nós para mim é o controle de risco e se isso acontecer eu vou perder 0,08% do deixa eu ver se nós já mudamos o stop aqui dessa posição 15 minutos não não mudamos ainda a posição de venda foi aqui a 22,80% o nosso stop está acima de 23,40% que é onde eu entendo ser o topo da bandeira e nós ainda não baixamos o stop e portanto se os preços subirem e isso aqui eu vou aqui agora mostrar o gráfico diário deixa eu apagar esses caras ou mudar eles aqui para que a gente possa ter aí a visão clara do que eu estou entendendo ser uma bandeira de baixa então se isso aqui não é uma bandeira de baixa os preços vão fazer isso aqui e vão testar essa próxima resistência aqui a 25,50% 25,40% 25,50% e nós dançamos e eu vou perder 0,1% o nosso fundo vai perder 0,1% então minha gente é isso aí acho que respondi de uma maneira longa contei essa história falei para vocês a minha opinião sobre o que eu acho sobre os 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 fundos e as carteiras de alta frequência e convido vocês a acompanharem essa bandeira de baixa de Banco Brasil se essa bandeira que está hoje ficou mais bonita ainda porque ela encostou na retinha suporte da bandeira e está com mais pinta de que vai eventualmente romper esse nível se isso não acontecer e os preços subirem então eu vou começar a pensar mais seriamente porque poxa meu amigo me fala estão montando o esquema armando o circo fazendo ei atenção CVM de olho nesses caras que daí eles estariam manipulando o mercado eu não acredito eu acho que não se manipula o mercado eu acho que manipula-se oscilações milimétricas no contexto de oscilações métricas então coisinha miúda porcariazinha o pessoal até consegue dar uma puxadinha no fechamento fazer fechar um pouquinho mais alto agora tirar o preço daqui e botar 10% mais alto que é o que se tem que fazer para que se pense em se ganhar algum dinheiro com o processo de manipulação muito difícil ficou mais difícil talvez tem muita gente dizendo que agora os fundos de alta frequência eles fazem os preços romperem e daí fazem um um bear trap quer dizer os preços rompem daí entram para dentro de novo e daí na outra vez que eles rompem que quando entram para dentro de novo eles vendem em cima dos stops do pessoal que vendeu inicialmente venderiam se todos eles fizessem uma reunião e se entendessem sobre as regras específicas do processo se eles todos falassem a mesma língua minha gente isso daí é mais difícil do que dar certo o processo na Europa lá que tem que 17 parlamentos aprovarem tudo que eles querem fazer lá eu acho que não tem essa e se pensar em manipulação pura e simples de o pessoal está segurando a gente tem que lembrar da regra da pirâmide se os preços reais são nesse nível para se manipular um pouquinho para se tirar o preço daqui e jogar ele um pouquinho para cima o cara tem que comprar x ações digamos agora daqui para cá ele tem que comprar x vezes 3 e daqui para cá ele tem que comprar x vezes 10 e daqui para cá porque aí está distorcendo mais o preço quanto mais distorce mais ele tem que comprar para continuar distorcendo e portanto ele vai fazer a posição dele numa pirâmide invertida não é verdade numa pirâmide aliás numa pirâmide normal pirâmide invertida é aquela que nós temos que fazer quando a gente quer uma pirâmide invertida ele está fazendo uma pirâmide invertida ele compra um pouco aqui vai comprando mais 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 pirâmide invertida fica esse triângulo aqui em que ele tirou os preços daqui e levou até aqui em cima onde está o preço médio dele quando ele compra menos aqui e mais aqui está muito mais perto do preço atual aí quando ele quer vender a posição para ganhar esse lucro aqui ele percebe que o preço médio dele vai ser muito mais embaixo ele vai entrar no prejuízo façam aí o exercício da pirâmide normal que é como você tem que fazer uma posição no mercado se você quer fazer em tempos diferentes você compra bastante aqui depois menos 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 de maneira que o seu preço médio fica aqui perto da base da pirâmide o preço está lá em cima o seu preço médio está aqui é assim que você tem que fazer uma posição quando você vai fazendo aos poucos agora as pessoas para manipular você tem que fazer o inverso compra um pouco aqui mais, 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 mais então isso torna a coisa simplesmente impossível de acontecer né então olha vamos lá acompanhem conosco vamos ver se isso aqui vai ser uma bandeira ou não semana que vem a gente fala sobre a bandeira de baixa fantasma de banco do Brasil acontecendo aí em outubro de 2012 acho que eu vou falar muito dessa bandeira eu falei para o meu amigo olha se esse negócio subir eu vou ficar pensando muito mais seriamente do que você me falou agora se cair você vai me dar um pouco mais de crédito de que eventualmente a gente ainda tem a gente quem tem esse cara aqui e experiência de análise técnica ainda pode sim muito bem usar operar acompanhando formações gráficas e acompanhando as informações básicas e simples e muitas vezes extremamente claras que o mercado nos dá uma outra pergunta Petrobras Fernando já analisamos MJ Castro pede Paranapanema o Nox pede Embraer e longo prazo tá então vamos analisar Paranapanema será que é PMA M3 ou PMA M4 PMA M3 então vamos lá Paranapanema ON ou será que é 5 também não é tá é 4 é isso aqui tem liquidez bastante e pá não estou vendo Paranapanema já vou ver Embraer a energia do Brasil ok sorry então Paranapanema nos deu nos deu essa queda do subprime opa e depois alta até início de 2010 e essa queda o que nós podemos ver aqui estou vendo no longo prazo que é o que eu gosto de fazer isso aqui já era porque esse Fibonacci aqui já foi cumprido os preços já corrigiram quase que essa formação de fundo aqui também os preços já cumpriram o objetivo né que seria daqui aqui praticamente está lá é no longo prazo acho que não dá não temos muito o que fazer não não temos aí considerações nenhuma a não ser a consideração a constatação de que os preços bateram nesse nível que vejam temos mais um fundo aqui em 2004 né infelizmente a gente traz essa ação apenas a partir acho que do IPO dela será que é 2004 início de 2004 Paranapanema foi uma grande vedete foi a vedete da bolsa durante muito tempo depois ela perdeu liquidez então a questão é o que estamos testemunhando o início de um novo ciclo de alta ou apenas uma reação para os preços romperem esse nível e caírem ainda mais não sei não dá para saber aqui a gente tem algo como isso quando não tem muita reta para traçar eu eu fico fazendo algumas elucubrações acho que ele está tendo alguma coisa como isso aqui eu vou ficar no curto prazo e no curto prazo nós tivemos um engolfo e os preços estão tentando escapulir desse engolfo se tivermos um rompimento aqui acima de 3,30 um bom fechamento acima de 3,30 nós eu acho que poremos mais uma perna dessas para cima e aí os preços iriam para aproximadamente 4,50 onde temos aqui uma uma resistência importante vejam o fundo dessa acumulação aqui fundo dessa outra acumulação então o rompimento acima dessa acumulação que está sendo feita agora levaria os preços para 4,40 4,50 mas por outro lado e por outro lado se nós tivermos o rompimento desse fundo de segunda-feira um rompimento abaixo um fechamento abaixo de 3 aí nos proporcionaria uma correção mais acentuada com os preços podendo cair inicialmente para 2,70 é o que dá para falar está complicado analisar essa ação próxima é Energias Brasil Norks boa tarde vamos analisar Brasil Grato vamos lá NBR 3 que está rompemos esse processo de alta isso para mim a análise para minha leitura minha gente significa o seguinte olha essa minhoca aqui já era nós estamos entrando num novo processo ah mas isso aqui não pode ter sido apenas uma uma isso aqui não pode não pode ser uma acumulação eu acho que não porque acho que essa reta está bastante confiável vejam nós temos vários pontos aqui embaixo mas de qualquer maneira um dois três quatro pontos e se temos isso eu quero crer que esse Fibonacci vai ser cumprido esse Fibonacci começa a 9,50 talvez 10 então é essa é a consideração mais importante agora estamos com uma grande volatilidade e consideração mais importante e é o que nós achamos que vai acontecer os preços estão caminhando para 10 reais na possibilidade pensando na possibilidade de uma alta eu acho que já podemos ficar de olho nessa pretensa retinha aqui de resistência um fechamento acima de 12,80 poderia colocar os preços aí numa uma alta mais acentuada eles poderiam vir buscar essa antiga reta de suporte que se então oferecesse resistência e mandasse os preços para baixo seria mais uma indicação de que no médio e longo prazo os preços vão cair mesmo e isso que está acontecendo com as elétricas é o cisne negro aparecendo as pessoas diziam que as elétricas iam as pessoas viam as elétricas como um porto seguro para a renda e não é bem assim a gente lida com um mercado que é renda variável agora as elétricas vão perder 20% provavelmente vão pagar 20% a menos de dividendo que é o que se quer baixar a conta de luz adivinha bolso de quem que vai sair isso não vai ser do consumidor e nem do governo vai ser delas eu estou aqui mostrando o índice das das companhias elétricas o índice de energia elétrica quem ganhou 10% vejam de juros ao ano nos últimos dois anos perdeu isso nessa queda porque os preços caíram 20% aproximadamente se os preços resolverem corrigir Fibonacci o que eu acredito que vai acontecer no médio e longo prazo eles cairiam para 14% que significaria uma queda de aproximadamente 50% se isso acontecer o rendimento de todo esse tempo aqui de 1, 2, 3, 4 anos foi para o beleléu e as pessoas que tiverem essas ações ainda vão sair no prejuízo então isso aqui reforça aí a nossa grande tese aqui nós até construímos uma empresa com um nome que mostra qual é o caminho que nós seguimos nós somos completamente contra o processo de comprar e segurar entendemos que você tem que ter orientação financeira e você tem que ter proteção contra os investimentos para com os investimentos de risco operar qualquer tipo de operação que não seja renda fixa tem que vir junto com um seguro contra perdas de capital se você pôs lá 5% do seu capital isso não vai lhe machucar muito mas tem gente que põe 60, 70, 80 100% do seu capital em renda variável sim tem muita gente se tiver operando com algum consultor financeiro o consultor nunca vai deixar que uma pessoa coloque hoje em dia por exemplo um consultor sério não estaria recomendando ao seu cliente colocar mais do que 20 talvez 25 30% no máximo do seu capital em renda variável agora as possibilidades aumentaram muito hoje em dia a gente tem a gente tem os fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento multimercado administrados por pessoas de extrema competência eu tenho visto aí resultados bastante consistentes os fundos mais destacados aí que são os que estão liderando o ranking nós aqui estamos querendo ver se a gente chega nesses fundos aí de qualquer maneira não temos muito o que nos preocupar porque nem que estivéssemos com uma rentabilidade boa os rankings não consideram quem não tem dois anos de idade e nós só vamos fazer dois anos no final de fevereiro começo de março de 2013 é meio que isso é na indústria de fundos se você não tem dois anos você não vale nada porque você não tem aí como comprovar a sua eficácia e por isso que nós estamos pondo aí o nosso processo todo de análise nós estamos pondo em teste estamos dando a cara para bater e estamos aí se você quiser fazer parte desse desse time vem aí venha para dentro do nosso barco compre aí umas cotas do fundo com stop nós estamos com nós estamos com muito esperançosos de conseguir melhores rentabilidades muito bem então acho que está respondida a pergunta e finalmente uma noex tem uma pergunta já fiz semanas atrás mas como já se passaram quatro meses vai de novo a pergunta o tal de longo prazo de baixa que nunca vem vai vir e quando afinal já são quase três anos e nada é então três anos não caiu mas também não subiu não é nós então é olha eu acho que já falei aqui para vocês eu tenho aí uma vida de análise técnica comecei minha análise técnica em 1977 fui fazer lá correr uma uma regata em Londres lá pelo time brasileiro de veleiros de oceano e aí resolvi fazer um estágio lá fiz o estágio numa corretora de commodities um dia estava lá tinha um cartaz lá técnica ou análise eu lá sabia o que era técnica ou análise fui passar uma semana em Cambridge fazendo um curso de análise técnica primeira vez que eu entrei na sala e vi isso aqui ó eu falei que que é isso eu nunca tinha visto um negócio desses na vida esses pauzinhos aí depois de uns 40 minutos aí que eu entendi falei ah já entendi máxima do dia mínima do dia esse aqui é o fechamento aí eu achei o máximo bem para dizer para vocês que a única coisa que eu sei é que a gente lida com o imponderável é a gente está vendo aí o que eu acho são formações de topo de anos é mas eu acho que nós estamos numa situação sugênera nunca o mundo nos últimos 200 anos teve numa situação parecida com essa que nós estamos em curtas palavras Europa está quebrada Estados Unidos está falido ou vice-versa não sei qual se qualifica melhor não tem jeito de curar a Europa a não ser o pessoal está represando isso eu acho os livros vão falar isso depois e se estão represando é é para acontecer o que está acontecendo mesmo o mercado não sobe e também não cai mas também não sobe não é assim Estados Unidos está subindo Estados Unidos está subindo é tivemos eleição esse ano estamos tendo eleição o negócio lá não sei se vocês estão acompanhando mas eleição dos Estados Unidos está a par e passo está dependendo desse próximo debate agora acho que vai ser na Flórida esse debate acho que esse fim de semana agora logo mais Obama e Rooney vão estar debatendo e qualquer partido pode ganhar eu quero crer que se eventualmente existem mecanismos escusos aí de se tentar manipular o mercado e o governo dos Estados Unidos eu acho que de repente pode ter esse poder isso vai ser usado isso vai ser usado para que os preços não caiam porque se caírem o eleitorado é extremamente sensível a questões econômicas eu acho que se nós tivermos queda na bolsa agora o Mitt Romney leva isso tranquilamente como na última vez levou o Obama então agora o que eu posso te dizer é o seguinte bom primeiro então disse nós lidamos com o imponderável a gente não sabe o que pode acontecer nós podemos estar vendo lá uma bandeira de baixo uma bandeira de baixo se alguém entrar lá e resolver comprar milhões e milhões de dólares desse ativo aquilo vai subir a bandeira vai para o saco não tem conversa o que nós fazemos o que nós fazemos é que a gente mostra aqui as evidências a gente está mostrando aí as evidências técnicas quanto aqueles indicadores técnicos que mostram olha comprado está mais fraco cada reta de suporte cada reta de suporte que é rompida é o mercado com o megafone comprados estão mais fracos porque romperam vendidos estão mais fortes e a gente sabe o seguinte quando o mercado sobe 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 e quando chega aqui em cima você começa a ter indicações de comprado mais fraco vendido mais forte vai cair o timing disso é difícil realmente é difícil agora eu posso te dizer o seguinte usando a experiência que eu tenho e sou oriundo do mercado de commodities no mercado de commodities a gente vê muito mais rapidamente o processo de alta e boom baixo baixo enorme alta espetacular esses ciclos são muito mais rápidos mais bem definidos mas o ciclo está aí existe e ele vai cobrar o seu preço digo mais a minha experiência cada vez que demora mais me mostra hoje eu li no jornal ou foi ontem eu li num artigo da internet eu li tanta coisa um economista falando que ah foi o meu amigo genário que me mandou um artigo de algum economista de algum banco aí o fundo não sei o que falando que acha que nós estamos prestes a ter um outro crash ah sim até porque amanhã vou deixar esse destaque aqui acabando a quinta técnica de hoje amanhã é aniversário de 25 anos do pregão que teve a maior queda nos Estados Unidos foi o pregão de outubro de 87 onde os preços caíram em torno de 22,6% em um pregão sumiu 22% do dinheiro do mundo em oito horas de pregão em 29 nós tivemos dois pregões com 23,6% nos dois dias um dia depois outro dia caiu 23,6% mas em 87 em outubro de 87 os preços caíram 22% então o artigo era para para lembrar que nós estamos essa data está fazendo aniversário que não quer dizer nada mas outubro sempre é outubro a maioria dos creches aconteceu em outubro porque nós tivemos na verdade nós tivemos 29 tivemos 87 outro creche em outubro e tivemos 89 outro mini creche em outubro também mas ele dizia o seguinte que esse essa baixa quer dizer aliás dizia diferente disso dizia que ele acha que a queda de 2008 terá sido um arranhão quando comparado com essa aqui é exatamente o que eu acho os preços não estão caindo estão andando de lado aqui no Brasil estão andando de lado há muito tempo em vários outros países estão também andando de lado e eu entendo que isso está sendo represado e por estar sendo represado a hora que caírem nossa eu não quero nem ver porque vai ser vai voar sangue para todo lado o circuit breaker nós vamos acostumar com isso aí eu acho isso eu acredito piamente nisso com a experiência que eu tenho eu tenho uma coisa que eu sei minha gente quando o negócio sai daqui e faz o lado esquerdo da montanha nós vamos ter o lado direito da montanha o negócio está um pouco complexo agora porque nós já tivemos uma primeira queda que foi o subprime depois nós tivemos toda essa alta aí mas os preços não romperam o topo histórico eles estão chegando próximos do topo histórico no S&P aqui no Brasil eles estão longe do topo histórico e agora quando vai acontecer infelizmente eu não posso prever mas eu vou estar aqui toda quinta-feira e quando a minha narina esquerda e a minha narina direita começarem a cheirar que a coisa está aperta estejam certos que eu vou estar contando isso para vocês e alardeando isso com megafones aqui então é isso aí essa semana quem sabe não vamos ter novidades até porque é outubro e até porque como nós vimos nas análises algo está para acontecer nós podemos aí muito bem ter por exemplo o índice Bovespa definindo esse processozinho de alta como uma bandeira de baixo e quando o mercado escapa da bandeira é um rápido declínio ou não ou a gente vai ver ele continuando se acumular e vai romper isso vai mostrar que não é a bandeira o Banco do Brasil vai mostrar que o meu amigo estava certo que existe armação aí para o pessoal fazer isso vamos ver isso aí espero você na próxima quinta uma boa noite